Música Prazo para entrega de declaração do imposto de renda termina na segunda-feira. Itamaraty pede apoio da Bolívia para investigar invasões de casas de brasileiros na fronteira. Brasil reduz quase pela metade a taxa de mortalidade infantil. E veja também. Realizada neste sábado a terceira e última etapa da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. O governo lança cartilha para ajudar as prefeituras a incentivarem o empreendedorismo. Censo do IBGE mostra que aumentou o número de brasileiros que voltaram ao país depois de morar e trabalhar no exterior. O INBR Notícias está no ar. Música Boa noite. Colonos brasileiros que vivem na fronteira com a Bolívia denunciaram militares bolivianos de fazerem ameaças às famílias, abaterem animais e tomarem uma residência na região. De acordo com o Itamaraty, a ação dos soldados foi na última quarta-feira. No dia seguinte, representantes do governo federal, da Polícia Federal e do governo do Acre foram até a cidade de Capixaba, a 77 quilômetros do Rio Branco, capital do Acre, para verificar os fatos. O encarregado de negócios da Embaixada do Brasil em La Paz, Eduardo Saboia, esteve na região e relatou as denúncias ao Ministério das Relações Exteriores da Bolívia. O embaixador Rui Nogueira, secretário-geral do Itamaraty, conversou com o vice-ministro de Relações Exteriores da Bolívia e pediu apoio ao país na apuração dos fatos. Na mesma cidade acriana, também há relatos de que uma viatura militar com bolivianos armados teria entrado em território brasileiro sem autorização. O Ministério da Defesa informou que um pelotão de 30 militares do município de Brasileia, no sul do Acre, próximo à Capixaba, foi designado para acompanhar o caso. A ação possui caráter apenas preventivo. Os dados do Censo 2010, divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE, destacam que a mortalidade infantil no Brasil caiu praticamente pela metade na última década. Segundo o Ministério da Saúde, a queda na mortalidade infantil em 47% estava dentro das expectativas e revela que o Brasil já alcançou os índices de redução definidos pelas metas dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. A pesquisa do IBGE mostra também dados sobre a fecundidade das brasileiras. As famílias estão cada vez menores e as mulheres estão adiando a maternidade. Os dados mostram uma redução da taxa de adolescentes gestantes. Passou de 18,8% para 17,7%. E a pesquisa do IBGE também mostra que os brasileiros que trabalhavam em outros países estão voltando para o Brasil. De 2000 a 2010, 65% do total de imigrantes internacionais eram brasileiros. E entre eles está o Igor, um chefe de cozinha que voltou porque acredita que o Brasil é o país da oportunidade. O repórter Ricardo Carandina conta por quê. Igor passou cinco anos vivendo na Espanha. Quando chegou em 2007, conseguiu logo um emprego num restaurante. O interesse pela culinária levou o chefe de cozinha a fazer um curso de gastronomia. Mesmo com o diploma de uma das melhores escolas da Espanha, ele acabou perdendo o emprego por causa da crise. Depois de três meses desempregado, Igor decidiu enviar currículos para o Brasil. Voltou em janeiro e hoje trabalha em um restaurante de Brasília. Quando você fala em Brasil hoje na Europa, seja Espanha, França, Itália, eles te perguntam, por que você está fazendo aqui ainda na Europa? A Europa está falida, o Brasil é o lugar de voltar hoje, o país das oportunidades. Com a Copa do Mundo e as Olimpíadas, o Brasil está em cenário mundial, o presidente europeu que eu tenho experiência, eu moro lá há cinco anos, o Brasil é a vitrine do mundo hoje, atualmente. O censo do IBGE mostra que entre 2005 e 2010, 174 mil brasileiros voltaram ao país depois de viver e trabalhar no exterior. Para este economista, foram dois fatores que trouxeram os brasileiros de volta. Dois fenômenos, na realidade, a melhoria da economia brasileira, o aumento das oportunidades de emprego, o nível de emprego que hoje quase se caracteriza como de pleno emprego, e a deterioração das condições lá fora. Então, hoje a gente verifica não só um retorno de brasileiros, como um afluxo de estrangeiros para o Brasil. O censo também mostrou que mais de 110 mil estrangeiros passaram a viver no Brasil entre 2005 e 2010. Com certeza, a crise internacional e o desempenho econômico brasileiro têm sido uma explicação frequente desse fenômeno. O movimento de volta à terra natal também ocorreu dentro do país. Entre 2005 e 2010, mais de 1 milhão e 200 mil brasileiros que tinham mudado de estado retornaram ao local de origem. Cearenses e gaúchos foram os que mais voltaram para casa. Igor conta que os amigos brasileiros que deixou na Espanha gostam de viver na Europa, mas também pensam em voltar. A Espanha é um país muito bom para viver, muito tranquilo, mas hoje o Brasil é o país de voltar. É o país da oportunidade ao Brasil hoje. Cerca de 3 milhões de reais vão ser investidos em núcleos de justiça comunitária em todo o país. Os recursos vão ser para a compra de imóveis e equipamentos, além da remuneração de agentes comunitários, psicólogos, advogados e assistentes sociais. Prefeituras, governos estaduais e o Poder Judiciário já podem apresentar os projetos para a criação dos núcleos ao Ministério da Justiça. As propostas devem ser apresentadas pelo Sistema de Gestão de Convênios do Governo Federal até 14 de maio. Neste sábado, mais de 100 estudantes de todo o país participaram do processo seletivo que vai escolher as equipes que vão representar o Brasil nas etapas Mundial e Latino-Americana das Olimpíadas de Astronomia e Astrofísica. Luas, planetas e estrelas. O universo desperta o interesse de Adriano desde que era criança. Agora, aos 18 anos, o jovem aprofundou o conhecimento sobre os astros em livros e em páginas especializadas na internet. Em um mapa do céu do Brasil, ele identifica facilmente constelações e galáxias. Tanta curiosidade levou Adriano a participar de edições da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. E o resultado vem em forma de medalhas e na classificação para a etapa final da edição de 2012. Hoje, dia da prova, Adriano esteve calmo e até tocou trompete para relaxar. Afinal, está confiante no tempo em que se dedicou à preparação para o exame. Preparado, me preparei. Estudei, me entregaram umas apostilas, estudei por elas. Fui estudando, o tempo que dava para estudar mais, porque estudar vestibular, isso foi complicado. No local da prova, Adriano encontrou com um único concorrente dele em Brasília. Júlio César tem 16 anos e quer tentar uma vaga no ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica. E enquanto não chega a hora do vestibular, participa da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Porque antes, praticamente não tem contato com astronomia, né? Então, fica meio complicado de você se interessar por um assunto que você não vê. A Olimpíada de Astronomia despertou bastante esse interesse. Ao todo, 105 alunos do ensino médio participaram neste sábado da terceira etapa da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, em pontos de 14 cidades do país, como a Agência Espacial Brasileira em Brasília. Desta fase final, serão selecionados 20 candidatos, que vão participar da prova internacional em agosto deste ano, no Rio de Janeiro. E o objetivo do evento, organizado pela Sociedade Astronômica Brasileira e a Agência Espacial Brasileira, não é a competição, mas motivar os estudantes a se interessarem pela ciência. Olimpíadas como essa, a Olimpíada da Matemática, que mobiliza cerca de 20 milhões de jovens das escolas públicas, ou a Olimpíada de Astronomia e Astrofísica, que no caso mobilizou a Brasileira no ano passado, 800 mil jovens, tem um valor extraordinário, porque a qualidade, ela está associada à quantidade. Nós só vamos descobrir os talentos se nós dermos oportunidades a milhões de jovens brasileiros que despertem, seja para a matemática, seja para a astronomia, para a astrofísica, enfim, para qualquer outra ciência, que aí nós vamos identificar os talentos que existem espalhados pelo nosso país. As instituições públicas de ensino superior têm até 25 de maio para se inscrever no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica nas Ações Afirmativas. Os documentos devem ser enviados pela plataforma Carlos Chagas, do CNPq. O programa é uma parceria entre a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. As instituições selecionadas vão distribuir 800 bolsas de iniciação científica para estudantes de graduação, válidas por um ano. O programa Bom Dia, Ministro, entrevistou nesta semana o ministro da Ciência e Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Raup. As Olimpíadas de Matemática, o programa Ciências Sem Fronteiras, a ampliação do acesso à internet e o Programa Espacial Brasileiro foram assuntos do programa. Tanto essa Olimpíada de Matemática, o estímulo ao ensino da matemática, a formação matemática nos estudantes brasileiros, quando esses, os Ciências Sem Fronteiras, são instrumentos que se voltam para o desenvolvimento econômico e social do país. Esse ano, a presidenta Dilma Rousseff já aprovou um satélite de telecomunicações para ser usado em apoio ao Programa Nacional de Banda Larga, que é a internet social, é a internet banda larga para todo cidadão brasileiro. O Programa Espacial Brasileiro já é antigo e ele sempre se propôs, o objetivo básico é que o Brasil tenha autonomia de construir satélites, de lançar esses satélites e operar esses satélites. Abrir um negócio vai ficar mais fácil para o microempreendedor. Um guia orienta as prefeituras a melhorar o dia a dia das pequenas empresas. Acompanhe na reportagem de Carolina Monteiro, a realidade em Águas Lindas de Goiás, cidade a 70 quilômetros de Brasília. Florival abriu um negócio em Águas Lindas em Goiás há nove anos. Ele vende embalagens e alimentos como doces. Na época, ele conta que foi difícil e demorado para começar a trabalhar. Na cidade ainda não tinha os órgãos de registro, que é junta comercial e atendimento da receita. Na época não tinha ainda, teve um prazo em torno de 60 dias. Hoje, em Águas Lindas, o tempo médio para se abrir uma empresa é de 30 dias. Nos últimos oito meses, foram regularizadas e abertas 1.200 microempresas na cidade. Mas por aqui, antes de se começar um negócio, o futuro empreendedor recebe treinamento. A grande preocupação da prefeitura é fazer com que esse microempreendedor mantenha esse negócio que ele quer abrir. Então ele é acompanhado desde o momento que ele procura a secretaria para saber o que ele vai fazer para abrir essa microempresa. E a partir desse momento, ele já é capacitado em como manter a empresa dele aberta. Para facilitar a vida do microempresário, o governo lançou uma cartilha com recomendações para as prefeituras. A ideia é ajudar o gestor municipal na abertura de empresas e também a incentivar o empreendedorismo. O guia de recomendações preliminares para o fomento do empreendedorismo nos municípios sugere práticas como o uso do registro simplificado para pequenas e médias empresas. Além disso, incentiva a criação de pontos de apoio para os empreendedores, além de uma fiscalização que oriente mais e puna menos. No aspecto bem prático, a gente tem alguns indicadores bem interessantes. Quer dizer, quais as prefeituras que já aderiram à lei geral da micro e pequena empresa. São alguns pontos de medição que o prefeito pode, de uma forma bastante objetiva, já aderir a esse novo momento do Brasil. O programa Mulheres Mil vai chegar a mais 101 institutos federais de educação, ciência e tecnologia e contemplar 24 unidades da federação. Os institutos foram convocados por chamada pública a apresentar propostas de adesão. Cada núcleo do programa vai receber 100 mil reais para iniciar o atendimento. O Mulheres Mil prevê a elevação de escolaridade associada à formação profissional de brasileiros de baixa renda. Em cada localidade são atendidas as carências das comunidades e a oferta de cursos está alinhada à vocação econômica regional. Cerca de 20 mil vagas devem ser abertas este ano. Segunda-feira, dia 30, é o último dia para entregar a declaração do imposto de renda. A Receita Federal já avisou que não vai haver prorrogação do prazo e que a multa para quem enviar a declaração a partir do dia 2 de maio será de R$ 165,74 ou 20% do imposto devido, prevalecendo o maior valor. O programa gerador da declaração está na página da Receita na internet. O contribuinte também deve baixar o Receita Net no mesmo endereço. A declaração pode ser enviada pela internet ou entregue em disquetes nas agências da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil no horário de atendimento bancário. A Prefeitura de Manaus decretou situação de emergência na cidade devido à cheia nos rios da região. O nível do Rio Negro está a 29 metros acima do normal. A Defesa Civil estima que mais de 18 mil pessoas sejam atingidas pela enchente. O Ministério da Integração Nacional monitora a situação por meio do Senade, o Centro Nacional de Gerenciamento de Desastres. Já foram liberados R$ 10,5 milhões neste ano para socorro às vítimas de alagamentos no Amazonas. Os recursos devem ser usados para a compra de alimentos, remédios e colchões. E quase R$ 3 bilhões foram liberados neste ano para o fornecimento de água e apoio ao agricultor do semiárido. De acordo com a Defesa Civil, mais de mil municípios devem sofrer os efeitos da estiagem nos próximos meses. R$ 799 milhões do programa Água para Todos serão investidos em conjunto com os governos estaduais para a instalação de cisternas e outras tecnologias de abastecimento de água. R$ 2.400 poços vão ser recuperados com um orçamento adicional de R$ 60 milhões. O Conselho Monetário Nacional aprovou a liberação de recursos do Orçamento Geral da União para o Funcafé, o Fundo de Defesa da Economia Cafeeira. O dinheiro será usado em linhas de financiamento da safra 2012. Foram destinados recursos de até R$ 500 milhões para as operações de custeio, até R$ 900 milhões para estocagem, até R$ 250 milhões para financiamento para a aquisição do café e até R$ 50 milhões para financiamento de contratos de operações em mercados futuros. Para a recuperação de cafezais danificados, o limite é de R$ 40 milhões. As resoluções incluem ainda linha extraordinária de até R$ 100 milhões para a composição de dívidas decorrentes de financiamentos à produção de café. Mais detalhes sobre os recursos para o café no site do Ministério da Agricultura que está aí na sua tela. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento divulgou nesta semana as informações da liberação de crédito aos produtores rurais, familiares e comerciais para custeio, investimento e comercialização. Entre julho de 2011 e março deste ano, R$ 77 bilhões em crédito foram disponibilizados. A agricultura empresarial contratou R$ 67,8 bilhões e a agricultura familiar R$ 9,8 bilhões, totalizando R$ 77,7 bilhões no período. As contratações registradas por meio do programa ABC, que utiliza boas práticas agrícolas pelos agricultores brasileiros, voltaram a crescer. Foram financiados R$ 611 milhões no período. O Ministério da Agricultura considerou destaque o volume de financiamentos concedidos por meio do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, R$ 1,5 bilhão. O Programa de Sustentação do Investimento, que contabilizou R$ 4,7 bilhões para a aquisição de máquinas agrícolas e estruturas de armazenagem, também foi considerado positivo. Acompanhe agora um resumo das notícias do governo federal dessa semana. As cédulas de R$ 2,5, R$ 10 e de R$ 20 têm vida útil em média de um ano e dois meses. Já as notas de R$ 50 e de R$ 100 duram mais, em média três anos e um mês. É o que revela um estudo divulgado pelo Banco Central. O levantamento mostra também que mais de 85% das cédulas de real em circulação estão em boa qualidade. O governo deve investir mais de R$ 300 milhões no Plano Nacional do Livro e Leitura. A construção e modernização de bibliotecas vão ter prioridade. Pelo menos R$ 220 milhões vão ser empregados nessa área. Para ajudar no combate à seca no Nordeste do país, o governo anunciou em Sergipe a liberação de mais de R$ 2,5 bilhões, após reunião da presidenta Dilma Rousseff com governadores. Em Sergipe, a presidenta Dilma Rousseff visitou um depósito de cloreto de potássio. Usado na produção de fertilizantes, a reserva vai ajudar a reduzir a importação do produto. A campanha nacional de vacinação contra a gripe começa no dia 5 de maio e a meta do Ministério da Saúde é imunizar 24 milhões de pessoas. Desta vez, os presos vão ser incluídos no público-alvo da campanha e, além de serem imunizados contra a gripe, também vão receber vacinas contra hepatite B, difteria e tétano, tríplice viral e febre amarela. Na Conferência Nacional sobre Assistência Técnica e Extensão Rural à Agricultura Familiar e Reforma Agrária, que aconteceu em Brasília, foram discutidas propostas para ajudar o agricultor familiar a melhorar a produção e a qualidade de vida. O governo federal anunciou os projetos contemplados no PAC Mobilidade Grandes Cidades. No total, 32 bilhões de reais vão ser investidos em 51 municípios. Segundo a presidenta Dilma Rousseff, transporte de massa é prioridade para os grandes centros urbanos. 12 mil bolsistas do Ciências Sem Fronteiras poderão estudar e fazer estágio no Canadá. O anúncio foi feito após reunião da presidenta Dilma Rousseff com o governador-geral do país. O governo brasileiro também espera promover o intercâmbio de pesquisadores canadenses no Brasil para fortalecer a parceria em ciência, tecnologia e inovação. Quem deseja comprar a casa própria pode contar agora com juros mais baixos. A Caixa Econômica Federal anunciou uma redução de até 21% no crédito imobiliário. As novas taxas começam a valer para contratos assinados a partir de 4 de maio. A coleta seletiva de lixo reciclável cresceu em quase mil cidades do país, de 2000 a 2008. A maior parte nas regiões sul e sudeste. É o que revela um estudo do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O Banco Central divulgou algumas alterações sobre a criação de novas agências bancárias. Uma delas diz que bancos que passarem por processo de fusão vão ter de compartilhar ganhos com os clientes. A integração dos programas sociais do governo do Rio de Janeiro, prefeituras e do governo federal ajudou um milhão de pessoas a saírem da extrema pobreza. Para a presidenta Dilma Rousseff, o país achou o caminho para uma melhor distribuição de renda. As declarações foram feitas no Rio de Janeiro, em uma cerimônia com beneficiários dos programas e autoridades locais. Foi entregue à presidenta Dilma Rousseff a pauta de reivindicações do Grito da Terra 2012, movimento social contrário à concentração de terras e que defende a agricultura familiar. De acordo com a CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, o documento apresenta propostas para o desenvolvimento do campo de modo sustentável e solidário. Essa edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Lembre-se que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e aproveite o domingo. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri